Música Começa o ano e também começam as promoções. Estamos aqui na Júlia e Júlia e não seria diferente. Peças lindas que acabaram de chegar na loja, também na promoção. Toda loja com 50% de desconto. Isso mesmo, Júlia, tudo bem? Tudo bem, Mariana. Bem-vindo agora novamente, esse ano 2014. Entramos com uma promoção de verão já, com toda a loja, com 50% de desconto. Gente, as peças são lindas e é toda a loja. A gente separou, para começar aqui, algumas opções em shorts. Por quê? Agora verão, calor, shorts coloridos. Olha que lindas as opções nos jeans também, né? Sim, as cores estão muito bonitas, os shorts também. O verão ainda continua, né? E aproveitando a promoção, nós temos os shortinhos coloridos a partir de R$ 70,00, Mariana. Todas as cores. E nós estamos com os jeans também, a partir de R$ 70,00 também. Temos modelinhos com lantejoula, com os detonados, né? Com os cintinhos também. Olha que cinto maravilhoso, lindo mesmo. E as cores também, né? Super vivas. Cores bem verão, bem colorido para combinar com as blusas, com as regatas, com as camisas, né? Nós vamos mostrar no editorial também vários looks bem bacanas também. Isso aí, a gente vai mostrar aqui, ó. A gente separou alguns manequins também para vocês terem uma ideia. Vamos falar desse primeiro look, Júlia? Vestidinho também com a promoção. E ele está em cintinho estampado, um modelo bem verãozinho, bem fresquinho. Ele é uma frente única, com elástico ali na cintura, né? Como você pode ver. Tem uma aberturinha lateral ali, bem bacana. Estampa bem verão. Uma estampa bem linda mesmo, né? Agora, olha só, essa próxima proposta também com shorts e jeans, como a gente falou, com cintinho. A camisa também super fresquinha. Look também bem verão. Isso, esse look também com a bata de cetim estampada. Nós estamos com o estilo de short jeans ali também, jeans, boyfriend, como que fica legal. Um cinto, o cintinho acompanha os shorts, tá? Um look bem despojado, bem gostoso de verão. Tudo isso que você está conferindo também entra na promoção, hein? Porque é toda loja com 50% à vista. Venha pra cá e aproveite. Esse outro look a gente acabou colocando a calça, mas a calça também é a cor do verão e ficou super linda com essa camisa, assim, né? Sim, essa é uma batinha também de chifon, ombro a ombro. Bem bacana a estampa de bicho, que continua no inverno também. E a cor da calça é um tom de verde, é uma skinny, né? Bem linda essa cor, bem verão. Nós temos outras cores também de calça. As coloridas também, todas elas entram em promoção. Tudo com 50%. Gente, é imperdível. A hora de você comprar tudo isso aqui na Júlia e Júlia é agora. Venha pra cá aproveitar. A promoção vai continuar por alguns dias, mas venha pra cá, porque quem chega primeiro garante as melhores peças, né, Júlia? Verdade. A coleção ainda está linda. Tem muitas coisas que acabaram de chegar e entraram também na promoção. E a Júlia separou mais alguns looks aqui que também entram na promoção, que são a cara do verão com estampas de fruta, que está super na moda, né, Júlia? Verdade. Que nem esse look com shortinho, essa regata de chifon com a estampa de frutas. Tem banana, tem abacaxi, tem várias estampas na melancia, no morango. Está bem alta, um look bem bacana. E essa regata também na promoção, ela fica na faixa de R$ 60,00, já com desconto de 50%. Olha só que bacana, gente. Perce original, R$ 120,00, que também é um preço super atrativo, agora com 50% na faixa de R$ 60,00, imperdível. E a estampa nova, hein, estampa da moda. Acabou de chegar essas novidades por aqui, você já aproveita com o desconto especial. A gente colocou com esses shorts amarelos porque casou super bem, né? E tem mais um look também nessa linha de frutas. Olha que blusa maravilhosa. Sim, essa blusa é uma regata de ribana, com a frutinha também, essa estampa de fruta bem verão, bem a cara do verão. Essa saia também está uma tendência, né, com babado embaixo. Ela ficou bem legal com esse look, bem feminino. E a saia, ela está na faixa de R$ 65,00, já com desconto também. Então, preço muito bom de promoção. A regata, Mariana, nós estamos com ela a partir de R$ 47,00. Gente, olha só que bacana. Venha pra cá aproveitar essas novidades, muito legal mesmo. Essa saia, esse look super moderno, você já aproveita com esse precinho especial, só aqui na Júlia e Júlia. E esse outro look também super moderno, continua a porcelana portuguesa, esse azul, né? E olha só, também tem desconto, né? Sim, essa saia também com os babadinhos embaixo, tecido super leve, bem verão. Ficou muito bacana com esse tom de azul, bique, né? Ele está super em alta. A saia também, na promoção, ela fica na faixa de R$ 65,00 também. Imperdível, é só aqui na Júlia e Júlia. Venha pra cá aproveitar. Gente, os preços estão muito atrativos. Compra cá o quanto antes, 50% de desconto em toda a loja. A gente mostrou algumas opções de shorts, saias, os vestidos. A gente mostrou alguns conjuntinhos. Tudo isso pra você vir pra cá e conferir de perto, que tem muito mais também, né, Júlia? Fica o convite. Verdade, tem bastante coisa de verão ainda, a coleção Verão tá linda e ainda com a promoção. 50% de desconto à vista e 20% em quatro vezes no cartão. Vocês não podem perder. Não pode mesmo. O telefone e endereço está aí na sua tela. Júlia e Júlia, venha pra cá aproveitar você também. O telefone e endereço está aí. Obrigado.